Olá pessoal, neste vídeo eu irei falar sobre uma suculenta chamada Echeveria albicans, mas antes eu quero falar com você que assiste os nossos vídeos e ainda não é inscrito no nosso canal. Inscreva-se e ative o sininho para receber nossas notificações de vídeos. Todos os dias tem vídeo novo aqui no canal. O nome científico desta suculenta é Echeveria albicans. Esta planta pertence ao gênero das Echeverias e a família das Crassulacea. Esta suculenta tem um ciclo de vida perene e é nativa do México. As folhas desta planta são bem carnudas e com uma cor verde prateada. Esta Echeveria forma uma linda roseta, só que a Echeveria albicans atinge uma altura máxima de 12 cm. As flores desta planta são pequenas, delicadas e com uma cor rosa. O crescimento desta suculenta é bem lento. Qual o melhor clima para a suculenta Echeveria albicans? Esta suculenta gosta de clima quente, pouca umidade e bastante luz solar. Mas a mesma aceita o cultivo em clima ameno ou frio, desde que seja protegida. A Echeveria albicans é uma planta que precisa de bastante luz solar. Ou seja, quanto mais luz solar esta planta pegar, mais linda é as suas rosetas. Desta forma, esta suculenta aceita o cultivo em sol pleno ou meia sombra. Mas, se o cultivo for em meia sombra, é importante que esta planta pegue bastante luz solar filtrada e, se possível, mantenha um local que pegue sempre o sol ameno da manhã. Isso ajuda no crescimento desta planta. Mas, se o cultivo for dentro de casa, mantenha esta suculenta perto de janelas bem iluminadas e em um ambiente bem arejado. A suculenta Echeveria albicans precisa de no mínimo de 4 horas de sol por dia e a temperatura ideal para cultivar esta planta é entre 12 graus e 30 graus. Mas, a Echeveria tolera bem o frio e o calor. Apenas evite expor esta planta a geadas intensas e frio extremo. E, caso o sol da sua região seja muito intenso, cultive esta planta em meia sombra. Qual o melhor substrato para a suculenta Echeveria albicans? Essa suculenta gosta de um substrato poroso e que tenha uma ótima drenagem. Mas, se o substrato for fértil e ter um nível razoável de matéria orgânica, ajuda bastante. Desta forma, se o cultivo for no vaso, o substrato que eu recomendo é terra vegetal e terra de jardim. Mas, você pode usar apenas terra de jardim e um pouco de vermiculita. O vaso deve ser de tamanho pequeno ou médio. Mas, é importante que o vaso tenha furos no fundo para não acumular água. E, se possível, use uma manta pequena e pedras de brita no fundo do vaso. E, uma dica importante, o cultivo desta suculenta diretamente no solo é mais difícil. Por isso, eu recomendo o cultivo sempre em um vaso. Como regar essa Echeveria? A Echeveria albicans não necessita de muitas regas. Ou seja, é uma planta que tolera um período de tempo com substrato seco. Mas, a mesma não tolera o excesso de água. E, para um melhor resultado, regue apenas quando o substrato secar. Mas, tente evitar que fique seco por muito tempo. Desta forma, a Echeveria fica mais linda. Se o cultivo for no vaso, as regas no verão são a cada dois ou três dias. E, no inverno, as regas são a cada seis dias ou mais. Ou seja, as regas são mais intensas no verão ou quando o clima é muito quente. Mas, para evitar a proliferação de fungos nocivos, regue sua suculenta sempre pela manhã. E, se possível, evite molhar em excesso as folhas desta planta. Ou seja, regue apenas o substrato. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe com os seus amigos. E, se você gostou do nosso canal, inscreva-se e ative o sininho. E, se você gostou do nosso canal, inscreva-se e ative o sininho.